Eu Quero-te E dos nossos problemas Nem quero saber A vida já é tão dura Quero ser quem te cura Diz que Sentes O mesmo quando tu tocas em mim E que Vives Comprometido Com o nosso amor Minhas senhoras e meus senhores Vives Diretamente na banda Pérola Vives A nossa relação Tão linda Tão doce Demais As nossas brigas Só aquecem o nosso lar E hoje eu percebi No fundo eu nasci para te encontrar Esqueço o meu passado Esqueço o teu também Amor, confia, confia em mim Diz-me que sentes O mesmo que eu sinto Quando tocas em mim Quando tocas em mim Teu bem promete que O nosso amor Cá vai ter fim Ora, bendita Que vieste a mim Eu quero ser Eu quero ser a escolhida O nosso amor Nunca vai ter fim Diz-me que sentes O mesmo que eu sinto Quando tocas em mim Amor Meu bem promete que O nosso amor Nunca vai ter fim Fiquem com a grande pérola Por favor Uma salva de palmas Diz-me que sentes Uma salva de palmas Para a hora Nunca vai ter fim Meu bem promete que O nosso amor Nunca vai ter fim 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 O nosso amor